Gaúchas e gaúchos, enfim, nós estamos chegando no final de 2020, que foi um ano sofrido por causa da pandemia. É impossível nós fazermos um balanço de 2020 e projetar 2021 sem falarmos desse que é o principal acontecimento dos últimos anos e que desafia a humanidade em vários sentidos. Mas 2020 não foi apenas um ano da pandemia no nosso Estado. Temos, sim, conquistas muito importantes a serem valorizadas e que nos dão otimismo para 2021. A partir das reformas estruturantes promovidas pelo nosso governo, 2020 foi o primeiro ano, depois de décadas, em que o Estado conseguiu reduzir a despesa com pessoal e o déficit da Previdência. E isso é fundamental para que o Rio Grande do Sul encontre um caminho de equilíbrio entre o que gasta e o que arrecada, permitindo que nós tenhamos um Estado mais competitivo e próspero. 2020 também foi o ano em que os indicadores de criminalidade despencaram em todo o nosso território. Foi o ano em que nós fizemos um inédito acordo para reduzir o repasse de recursos aos outros poderes. Foi o ano em que nós colocamos em dia os salários dos servidores, depois de quase cinco anos em que o Estado atrasava os pagamentos. Foi o ano em que nós colocamos em dia os pagamentos de hospitais, prefeituras, garantindo atendimento de saúde para os gaúchos. Foi o ano em que nós aceleramos as privatizações como a da CE, que vai ocorrer logo ali em fevereiro, e concessões como a da RS 287, em que o leilão que nós tivemos agora em dezembro teve grande sucesso. Foi o ano em que nós assinamos a parceria público-privada do saneamento básico para a região metropolitana, que vai trazer benefícios para um milhão e meio de gaúchos. Um ano também em que nós entregamos obras fundamentais para o nosso Estado, como a duplicação da RS 118, e que avançamos na entrega de acessos asfálticos, obras em aeroportos, entre outras tantas medidas. E foi também um ano em que nós iniciamos um processo de redução da carga tributária no nosso Estado, a partir da diminuição da alíquota básica de ICMS e também da redução da alíquota para compras internas e de fora do Estado com o fim do Imposto de Fronteira, a DFAO, antiga demanda do setor empresarial. Enfim, foi um ano de dificuldades, é verdade, principalmente por causa da pandemia. Mas mesmo assim, como vocês estão vendo, nós não deixamos de avançar. E a nossa agenda de soluções está sendo amplamente reconhecida Brasil afora, com o Rio Grande do Sul recuperando o protagonismo no cenário nacional, não como um estado de problemas, mas como um estado de soluções. Eu relembrei aqui as nossas conquistas em 2020, porque elas não são conquistas de um governo ou de um governador. Elas são efetivamente conquistas da sociedade gaúcha, que felizmente acolheu a nossa agenda e que está empenhada em mudar o Rio Grande. Nós não sabemos exatamente o que nos espera em 2021, principalmente em relação à recuperação econômica, mas nós entramos este ano muito otimistas. Obtivemos avanços mesmo com todos os percalços e nós podemos ir além. Que 2021 seja o ano em que o Rio Grande do Sul e o mundo venceram a pandemia da Covid-19, no que depender do nosso governo vai ser, sim, um bom ano novo. Sempre reforçando os cuidados com o distanciamento, evitando aglomerações, usando álcool em gel, máscaras, lavando constantemente as mãos e de olho nos protocolos para que nós entremos em 2021 com o pé direito. Que seja um grande ano para vocês, para suas famílias, um ano de saúde, de paz, de muitas alegrias. Um grande abraço a todos.